a ameaça de Elon Musk. Lula, por sua vez, também está entrando nessa polêmica, já se manifestou algumas vezes. Ontem, ele afirmou ao canal CNN que o mundo não é obrigado a aguentar o vale-tudo de Elon Musk. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, afirmou ao canal CNN ter ficado satisfeito com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que foi ratificada pela primeira turma, de bloqueio do X aqui no Brasil. O presidente comentou a decisão de Moraes e minimizou prejuízos aos usuários. De acordo com ele, milhões de pessoas estão procurando redes sociais de perfis semelhantes, como Sky Blue, que oferecem o mesmo serviço do X. Abre aspas. A justiça brasileira pode ter dado importante sinal de que o mundo não é obrigado a aguentar o vale-tudo da extrema-direita de Elon Musk só porque ele é rico, afirmou o petista. Então, está aí a avaliação do presidente em relação a essa polêmica. E ainda em relação a ele...